Uma caminhada pela praia da Barra da Lagoa, conhecendo as suas atrações e toda a beleza deste destino imperdível em Floripa. Venha comigo! Bom dia! Esse é mais um passeio Trips e Flicks, mais uma praia a ser visitada em Florianópolis. Dessa vez estamos no leste da ilha. Estacionamento R$ 20,00 a diária e aqui nós temos acesso ao Projeto Tamar. Vou dar uma passadinha depois para ver. Esse é um dos acessos à Barra da Lagoa. É aqui, vaga para estacionar, sem ser estacionamento pago é muito difícil, tem que vir bem cedo. O acesso à praia passa por uma área de restinga. Aqui é bem arborizado e sinalizado também. Então toda essa vegetação é vegetação de restinga, vegetação nativa, que além do ecossistema, ajuda a frear o avanço das dunas. Que beleza, hein? É uma área de preservação permanente. Tchau! 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 Seguindo adiante teremos a praia do Moçambique. Hoje ficaremos com as belezas da Barra. Uma boa faixa de areia. Nesse ponto específico, muitas bandeiras aqui de sinalização de perigo ao banho. Amanhã de sol aqui na Barra da Lagoa. Vamos fazer um passeio mostrando as principais atrações da praia. Além do mar e dos passeios de barco, você também pode se aventurar pelas maravilhosas trilhas. São várias delas partindo da Barra e tem para todos os níveis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um outro acesso aqui junto à base dos guarda-vidas. Vamos lá mostrar para vocês. E aqui eu queria mostrar para vocês o projeto Tamar. Preservação das tartarugas marinhas em todo o Brasil e uma das bases aqui na Barra da Lagoa. A lojinha temática. Entrada. Controle de acesso. Entrada. Controle de acesso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos voltar então a nossa caminhada pela praia. Então essa é uma das opções de passeio, o projeto Tamar. Pra quem já conhece os outros, é mais do mesmo. E é bem menorzinho aqui também. R$ 20,00 o estacionamento. É bem prático, né? Praticamente aqui, frente à praia. Uma quadra de vôlei de praia. Música Música A água tá aparecendo um pouquinho mais... Turva. Mas é porque choveu durante a noite. Aqui costuma ser uma das melhores águas. Música Tá bem movimentado agora pela manhã. Música E a parte de maior movimento é justamente junto ali a foto da Barra da Lagoa. Música 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 São vários restaurantes. Aqui à beira da praia. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dá pra curtir toda essa beleza. Sem preocupação. Se contaminar nas águas. Se inscreva no canal. 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 canal no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No canal. Se inscreva 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 no canal. Música Olha como é que é raso Música Dois faróis para sinalização aqui na entrada da barra Música Aqui é um excelente lugar para apreciar as belas paisagens da praia Música É um farol para sinalização da entrada dos barcos Música E toda a beleza desse mar maravilhoso Música É uma praia muito tranquila, limpa e com uma ótima estrutura para passar o dia Música E mais ao fundo, a praia do Moçambique Música A barra é a saída das águas da Lagoa da Conceição Música Daqui também, partem vários passeios de barco para as atrações próximas Sendo a ilha do Campeche a mais procurada Música 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 A infraestrutura é um dos pontos fortes Música 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 Enormes quadras de esporte gratuitas Música 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 Uma boa sombra para descansar Música 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 Essa quadra tem até arquibancada Música Música Um parquinho para as crianças Música 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 A praça também é bem charmosa Música 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 E deste deck partem os passeios Música 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 São muitas as opções e preços também. Vamos conhecer mais da estrutura turística. Parece até uma pequena vila. Mais ofertas de passeios. Atravessando a ponte, teremos várias atrações que você precisa conhecer. Dá pra tirar belas fotos daqui também. Música Na saída à esquerda, o acesso à prainha e às piscinas naturais. Vale a pena conferir o vídeo e visitar os lugares. Música Pegando à direita, temos as trilhas da Boa Vista e da Galheta. Música É um bom lugar pra apreciar as aves tomando sol. Música Veja como é a trilha da Boa Vista na playlist. Música 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 Que tranquilidade! Música 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 Dia de verão com sol forte. Música Música Tem várias opções de alimentação, desde mercados, lanchonetes e restaurantes. Música Um ponto de ônibus da linha até a Lagoa da Conceição. Música Música E outra vista da quadra de areia. Música Música Uma academia para exercícios. Música Música Banheiros químicos. Música Música Uma base policial. Música Música E a areia com bastante movimento. Música Importante também, chuveiro gratuito. Música E a qualidade da água. Música Em termos de restaurantes, muita variedade. Música A especialidade são os peixes e frutos do mar. E chegam sempre frescos diariamente. Música Vamos conferir os preços. Música Música Sempre muito bom ter uma ideia dos preços para planejar o seu passeio. Música Música Aqui, praticamente todos aceitam cartões de débito e crédito, inclusive os vendedores na areia. Música É um labirinto de guarda sóis. Música Música Grande parte colocados pelos restaurantes para uso dos clientes. Música 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 De volta à beira do mar. Música Música O vento deixa tudo bem agradável, mesmo com esse sol forte. Que belíssima praia de Floripa. Música Música A maré já começou a avançar mais. Música Música E a faixa de areia ficando estreita. Música E aí, já tem a sua preferida? Confira a nossa playlist e deixe os seus comentários. Música Espero que tenha gostado do passeio e que as informações lhe tenham sido úteis. Deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho das notificações. Música Agradeço a sua audiência. Música 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 Música